Ei, glória a Deus, quantos são sementes de Abraão aqui que não desistem, não param de crer Mas eu estou velho, mas meu Deus pode me vivificar, Deus pode me renovar Por que você parou? Não espere para ouvir esta pergunta, por que? Você não vai conseguir explicar para Deus Você não vai achar razão, eu posso te entender, mas Deus não vai te entender Se você desistir, Deus não vai te entender Ele fez tudo para você não desistir, até no inferno Ele foi por você e por mim Tudo Ele fez Aleluia Quando Ele perguntar, por que você? Tudo Ele fez tudo para você e por mim